Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu acabei de gravar uma série de vídeos mostrando como plantar a erva baleeira como fazer a muda da erva baleeira, como colher, secar, como fazer tintura de erva baleeira e eu quero finalizar essa série falando algumas coisas para vocês que talvez não tenha ficado nos vídeos que talvez eu tenha esquecido de comentar. A erva baleeira é um excelente anti-inflamatório isso nós sabemos, mas ela também é um excelente cicatrizante e também é analgésica então é uma planta maravilhosa. Eu quero falar para vocês nesse vídeo alguns combos que nós fazemos para tratar saúde utilizando a erva baleeira. Podemos utilizar a erva baleeira para tratar o estômago e quais as plantas que nós escolhemos para tratar o estômago junto com a erva baleeira? Nós usamos erva baleeira, usamos guassatonga, usamos arueira vermelha e espinheira santa Essas são as principais plantas que nós utilizamos para o tratamento dos problemas estomacais úlceras, gastrites, não para combater a agapilore se for o agapilore, aí temos que fazer outro tratamento se for também uma úlcera nervosa, uma gastrite nervosa, também temos que utilizar alguns ansiolíticos mas para gastrite, para úlceras utilizamos erva baleeira, guassatonga, arueira vermelha e espinheira santa essas quatro plantas, dá para fazer sucos também com outras plantas, tem outras plantas que ajudam muito mas esse é o composto que nós utilizamos para tratar gastrite e úlceras, não sendo agapilore e também não para tratar a ansiedade, se for gastrite nervosa temos que usar também uma planta ansiolítica para ajudar no tratamento se você for utilizar para tratar articulações, artrite, artrose, coluna, bursite, tendinite existe várias e várias opções, mas um composto que nós aprendemos com o professor Daniel Forjais que mostra muito eficiente é você utilizar erva baleira, canela de velho, erva São João e açafrão da terra nós utilizamos essas quatro plantas juntas e realmente é poderoso demais mas existem outras que você pode incluir no seu tratamento sucupira, você pode utilizar também algumas plantas que são analgésicas, picão preto erva de touro, eu experimentei erva de touro e gostei muito a terramicina também é anti-inflamatória e analgésica picão preto, erva de touro, terramicina, amora, hortelã do campo são plantas analgésicas e anti-inflamatórias que podem auxiliar bastante maçã de elefante, então existe esse tratamento mas o que nós utilizamos junto com a erva baleira, a erva baleira, açafrão da terra canela de velho e erva São João, aí nós incluímos outros tratamentos analgésicos também, mas isso é o que nós utilizamos você pode fazer o seu composto da maneira que você achar melhor para o intestino, nós também gostamos muito da erva baleira para tratar o intestino, inflamações intestinais e para qualquer tipo de inflamação intestinal nós utilizamos erva baleira, açafrão da terra, xanana, gervão e alecrim principalmente essas plantas aí se for uma infecção intestinal, aí nós vamos utilizar goiaba também e o picão preto mas o composto que nós utilizamos para os tratamentos de inflamações intestinais é açafrão, baleira, gervão, xanana e alecrim são essas quatro plantas aí que se mostram muito, muito, muito eficientes isso para as inflamações intestinais como cicatrizante, se você for utilizar erva baleira como cicatrizante você pode usar, tem muitas plantas que você pode escolher mas a que nós gostamos mais eu gosto muito de usar terramicina com erva baleira e folhas de goiaba aí você pode pensar na pimenta de macaco você pode pensar na calêndula então barbatimão, essas são plantas cicatrizantes muito poderosas mas erva baleira com terramicina e folhas de goiaba você já faz um tratamento excelente aí você pode incluir mais plantas se você quiser fazer um tratamento mais completo mais complexo também mas se você utilizar goiaba a goiaba é antifúngica, já vai fazer a sepsia do local e é um cicatrizante poderosíssimo com erva baleira e terramicina também então é analgésica e também é cicatrizante você faz um composto muito interessante usando essas plantas aí então esses são alguns dos tratamentos que nós fazemos utilizando a erva baleira mas você pode utilizar a erva baleira também nas inalações você pode fazer óleos medicinais utilizando a erva baleira como anti-inflamatório ela é poderosa em qualquer tipo de inflamação você pode estar utilizando a erva baleira esses são alguns dos compostos que nós utilizamos para alguns tratamentos de saúde eu vou estar encerrando então essas séries falando sobre erva baleira como plantar como fazer muda como colher, secar como fazer tintura e o chá é muito fácil de você fazer se você for fazer o chá da erva baleira você vai fazer o seguinte você vai utilizar uma colher de sobremesa de planta seca para uma xícara de água se você for fazer o chá para o dia todo você pode utilizar três colheres para meio litro de água você coloca meio litro de água para ferver e quando a água ferver você coloca três colheres nesse meio litro abafa desliga o fogo espera esfriar vai dar mais ou menos três xícaras de chá e você vai tomar esse chá durante o dia tá certo? é muito fácil de fazer o chá com a erva baleira é chá por infusão agora se você for fazer um composto você pode fazer da mesma forma você vai colocar três colheres de planta picada aí você coloca uma de baleira uma da segunda planta e uma da terceira planta e vai fazer o chá a maioria deles por infusão se houver alguma planta de casca sepó que você está incluindo no seu tratamento aí você tem que fazer diferente vamos fazer de conta que você vai fazer o chá de açafrão baleira e canela de velho vamos fazer essa suposição então você vai colocar meio litro de água para ferver e primeiro você vai colocar o açafrão ou a raiz ou a casca para ferver deixa ferver dois minutos quando ferver dois minutos você acrescenta as outras plantas desliga o fogo primeiro você vai ferver deixa ferver por dois minutos a planta dura cipó a casca que você está fazendo utilizando para o seu tratamento e depois você inclui as folhas aí você abafa desliga e toma o chá durante o dia muito simples muito fácil de fazer o chá e se você fizer certinho com certeza o resultado aparece dentro de pouquíssimos dias se você tiver vontade de comprar plantas secas de qualidade com a gente você conversa com a Larissa no whatsapp que vai aparecer na tela do seu vídeo se você também tem o desejo de aprender mais como fazer tintura eu estou ensinando a fazer tintura de todas as plantas que nós temos conhecimento é devagar porque a gente tem a gente é limitado com o tempo mas estamos gravando e estamos deixando à disposição então é só você ir nos nossos conteúdos e você vai encontrar como fazer tintura beleza? o chá é muito fácil de fazer já expliquei para vocês então é isso aí pessoal se você quiser comprar plantas secas se você quiser comprar sementes, tacas só conversar com a Larissa e se você quiser aprender como fazer o seu tratamento nos acompanha e também pode seguir o professor Daniel Forjais maravilhoso o que eu ensino para vocês é baseado quase que 90% no que ele ensina então ele é uma pessoa sensacional e pode confiar no que ele fala porque eu testei e posso dizer que o que ele fala é verdade funciona tá bom pessoal? peço a vocês que ore a Deus por mim que eu também vou orar a Deus por vocês e não se esqueçam use plantas medicinais elas irão te surpreender e não se esqueçam 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 e não se esqueçam